Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo especial, hoje vamos falar sobre lancheiras, lancheiras de cada país. Junto com esse vídeo, em colaboração com as minhas amigas Thalita Campedelli e Melodia Moreno, também temos uma convidada especial hoje, que é a Mandy Ribas. Se você não conhece o canal delas, eu vou deixar tudo aqui no card, linkado. Também vai ter aqui no box de descrição. E vou deixar também no final do vídeo o card pra vocês irem pro vídeo delas, tá bom? E o desafio, aqui no meu caso, seria montar uma lancheira de mais ou menos assim, quais são as coisas que os japoneses mais comem, quais são os alimentos. Que é colocado em lancheirinhas normal, da gente poder ir pra um parque. E eu tá sempre carregando, confesso pra vocês que eu sempre tô carregando algum lanchinho pras crianças e dentre deles é um dos mais simples e um dos mais saborosos que eu vou fazer hoje. É uma mistura de lanche com comida, mas é porque aqui no Japão é muito normal comer comida na hora. No café da manhã é muito normal fazer o lunchtime também, colocando bolinho de arroz, né? Que aqui é chamado de onigiri. Então, o japonês vive comendo comida, na verdade, eu acho que todos os intervalos mais ou menos. Então, é um lanche super simples, é um lanche comida super simples, fácil de fazer. Espero que vocês gostem. Aqui eu tô preparando a gelatina, a gelatina comum, normal. Só que essa daqui é a única coisa que ela tem de diferente, que ela é com agar-agar. E é super simples, é a mesma funcionalidade do que a gelatina normal que tem. Bom, pra essa minha primeira receita eu vou fazer uma maionese com alho e salada, que fica muito saborosa e crocante também. Então, eu vou precisar de uma maionese. Vou pepino. Esse daqui é alho. É uma espécie de um alho diferente. Vou mostrar pra vocês. Na verdade, é um alho assim. Eu só descasquei e ele fica por inteiro desse jeito, assim. Eu gosto bastante desse alho. Ele é bem acentuado o gosto. Vou precisar de um pote pra colocar depois, né? Pra misturar. Presunto. A saladinha. Aqui tem variedades, né? Tem repolho, tem alface, tem pimentão. Tem pápricas, né? Pimentão de várias cores. Vermelho, o amarelo e o verde. A gente gosta bastante. E ele deixa bem crocante, bem gostoso. Pra colocar no lanchinho. E o sal. Vou fatiar o pepino. Bora lá ver. Vou tirar a beirada do pão. Vou deixar sem a beiradinha do pão e vou reservar. Eu vou tentar cortar mais ou menos desse tamanho, ó. E vou fatiar aqui. Vou fazer uma espessura mais grossa. Então, ele vai me deixar algumas fatias assim. E eu só vou depois encaixar no lancho. O alho eu vou picar normal, tá? Bom, com o alho picadinho já, bem pequenininho, tá? Você pode amassar também. Aí fica ao seu critério. Eu vou juntar aqui. Bom, agora eu vou juntar a maionese. Dá pra fazer com a maionese caseira também. E eu vou colocar um pouco da manteiga. Esse pão aqui dá pra você fazer ele assado também, né? Conhecido como pão de churrasco. Dá pra você fazer essa misturinha aqui. Mas no caso, eu não vou assar ele. Mas assado fica muito gostoso. E acrescenta só um pouquinho de sal. E agora, pra montar o pão, você vai abrir ele. Vai passar essa misturinha. Bem generosa, assim. Ambas as partes. Você vai centralizar o pepino aqui no meio. Das duas partes. Deixa bem centralizadinho, assim. Aí você coloca das duas partes também. Passa mais uma vez aqui em cima. E completa com as alfaces aqui. Agora, eu fecho e corto bem aqui no meio. E assim fica o sanduíchinho. E agora, o que eu faço é colocar no plástico filme cada lojinho e embalo. Como se fosse um envelope. Porque na hora de abrir, eles só vão fazer assim. Entendeu? Agora, com dois potinhos assim, eu vou colocar arroz. E vou usar esse tipo de frikake que coloca. Só que esse daqui coloca no meio do arroz. Pra ele, não por cima só. É diferente, tá? Porque ele vai... Tá tudo desidratado, né? Esse daqui seria de cereja. Que é uma cereja salgada aqui. Conhecido como um meboshi. E com um shiso, né? E é bem, bem gostoso. Esse daqui é a mesma coisa. Esse daqui é com o wakame. Que seria com algas. Que é bem gostoso também. Então, eu vou fazer um pouquinho de cada. E aí, eu só coloco o arroz aqui. Pra isso, pro arroz... O arroz japonês, ele é bem grudento. Então, pra isso, antes, eu dou uma lavada e não seco. Eu deixo a vasilha assim mesmo. Com meia úmida. E coloco o arroz japonês aqui dentro. Coloquei um pouquinho de arroz de cada. O arroz japonês, ele é bem grudentinho assim. Então, eu acho que se você não fazer com arroz japonês, não vai grudar. A gente faz bastante. As mães japonesas fazem bastante. E é bem gostoso. Os dois contêm nori, já tem sal. Esse daqui tem gomá, né? Tá vendo essas bolinhas brancas? É o gomá. Que seria o gergelim. E aí, a gente só mexe. É bem prático e muito gostosinho. Só isso daqui, eu acho que pra mim, tipo, já é um lanche barra almoço. Pra dias, assim, de domingo à tarde. Igual hoje, por exemplo. Que a gente não almoçou. Tamo na base de um lanchinho. Esse daqui supre bastante. Tá? Não pode apertar. Porque senão, ele vira uma cola, esse arroz japonês. Pra fazer no modo bem simplificado. Eu vou fazer no papel filme também. E você só pega um punhadinho. Acerta ele assim. E aperta pra fazer um triângulo. Gente, é sério. É muito prático. Isso daqui é um almoço de um japonês. E fica assim. Um triângulo. E aí, essa parte de cima, depois, pra comer, é bem prático. A criança pega, abre e come. E não suja a mão, né? Então, a gente só dá uma apertadinha assim, ó. Aqui. Aí, você aperta tanto aqui, como aqui em cima também. E tá prontinho. Olha que bonitinho que fica. Ô, meu Deus. E aqui tá prontinho. Bom, aqui eu tenho óleo de coco, né? Por isso que ele tá durinho assim. Mas daqui a pouco ele vai derreter já. Vou colocar água. Bom, agora eu vou começar a montar os dois bentôs aqui. Vou começar a montar esse doutinho. Ele vem com essa repartição. Eu vou usar, né? Essa repartição. Eu vou encaixar. Vai, vamos encaixar um lanchinho. Olha só como que ele inchou. Tá vendo? Ele tava desidratado. E as algas abriu todas. E fica bem gostoso, saboroso. Vou colocar um de cada sabor. Vou colocar dessa forma. Aqui eu vou colocar a carne. Vou colocar um pandinho aqui pra ele. Vou colocar outro aqui. Fica mais divertido. E alguns pepinos. As crianças gostam bastante de pepino. E a carne. E ficou assim o bentô. Então, dá pra comer com a mão, né? Esses lanchinhos aqui. Isso aqui também fica como um snack. E a carne. Aí, agora. Vou botar. Pronto. E vou fechar. Vou montar o da Vitória também. Aquela hora que eu fiz a gelatina, né? Eu vou colocar nesses potinhos separados aqui. Você pode tirar tanto dessa parte de silicone, que fica bem bonitinho. Ou deixar aqui dentro mesmo. Aqui. E tampar. Prontinho. Uma gelatina pra cada. Bom, agora pra montar as lancheiras. As lancheiras das crianças é essa daqui da Skip Hop. Aqui no Japão, eles usam tanto dessas daqui, né? Como também de pano. Essas daqui de pano também. Eles usam bastante. Basicamente, eles colocam aqui. E fecha. E leva o bentôzinho pra escola. Ou pra fazer um piquenique no parque. Mas hoje eu vou usar essa daqui. Eu vou colocar aqui dentro. Então, já que eu fiz na lancheira da... Com os portenses da Skip Hop também, né? Não preciso de muito gelinho assim, porque... Mas eu tenho esses daqui em gel. E você pode pôr aqui debaixo, né? Por causa da gelatina. Que eu vou usar pra Vitória. Também tem esse conjunto de talheres aqui. Que aqui é bem comum vender, né? Vem o garfo, o racha e a colher. Então, já vem aqui. É só colocar aqui do ladinho. Fechar. E da Vitória é a mesma coisa. Tem segredo. É só colocar aqui. Vou colocar esse gelinho aqui pra ela. O dela também é... É o mesmo estilo, só que o dela é de puxar, né? E aí eu só coloco aqui. E fecho. Tem uma molhada aqui. E a lancheira das crianças estão prontas. E também a gente costuma mandar esses paninhos. Na hora que eles vão comer, eles colocam, né? Na mesa. Colocam a comidinha deles aqui em cima. E depois que eles comem, eles dobram e guardam. Então, vou deixar aqui. Aí, esse é o pano da Vitória. E esse daqui é do Jun. O Jun, ele usa todos os dias também na escola, né? É um pano quadrado, assim, bem simples. Vendo, não tem nada demais. Você pode pôr aqui ou aqui, tanto faz. E eu vou deixar também um lenço de papel, né? E pra Vitória a mesma coisa. O paninho dela e o lenço de papel. E na garrafa térmica, eu coloquei aqui chá de limão. Pra Vitória e pro Jun. Gostoso? Gostoso? O que você quer pegar, Vi? Pepino? Olha, olha, olha. Vai que você consegue, amiga. Conseguo? Gostoso? 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 Bom, gente, esses foram os lanchinhos das crianças. As crianças gostaram bastante do lanchinho de alho. Geralmente eu faço assim pra eles poderem comer o alho cru. Mas se você quiser também, eu mostrei umas torradas de pão. Aquela lá você só passa a maionese no pão, pão normal, e você vai ir pra torrar um pouquinho. E fica bem gostoso também comer ele torradinho, quentinho. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo, dê o seu like. Comenta aqui o que você achou de diferente, o que você quer ver no próximo vídeo. Se vocês gostaram também, dê um like aí pra eu ver que vocês estão gostando. Pra eu fazer mais vídeos assim desse tipo de comidinhas, tá bom? Não se esquece de ir lá no canal das meninas, né? Da Thalita Campedella e da Melody Moreno e da Mandy Ribas. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Ah, tem vídeos aqui todos os dias, tá gente? Tchau! 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 Tchau!